Hoje conhecemos um dos maiores especialistas linguísticos da obra Tolkieniana. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a este vídeo sobre Karl F. Hosteter, editor desta belezura aqui de numerosos e inúmeros outros artigos na temática linguística. Mas antes de começarmos, lembre-se, deixe seu like, se inscreva, ative notificações e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Vamos lá então? Venham comigo! Karl Franklin Hosteter nasceu em agosto de 1965 e é uma grande figura no meio tolkieniano, principalmente em se tratando da linguística. Sendo bastante fora da curva no que diz respeito aos tolkienistas que conhecemos, ele é um cientista na NASA. Sim, a NASA americana. Ele se juntou à companhia em 1985 como um cientista de computadores e trabalha lá até hoje. Como podem ver, é muito diferente do perfil acadêmico e literário onde a maioria dos tolkienistas famosos está inserida. Sendo bem mais discreto que muitos, a maior parte do seu histórico pôde ser conferida em sua entrevista ao Nerd of the Rings durante o lançamento da Natureza da Terra-Média. Portanto, confiram o original no link abaixo. Ele conta que teve seu primeiro contato com o Tolkien em 1978, por volta dos 13 anos, onde ele recebeu de um amigo da escola de presente um conjunto de livros chamados, adivinhem, O Hobbit e O Senhor dos Anéis, como um presente de mudança, pois sua família estava se mudando para outra cidade. E ele mesmo informa que ao chegar à nova casa ele absolutamente devorou os livros e instantaneamente se interessou pelas línguas e idiomas sendo falado neles. E lembrando, nessa época não havia nada sequer parecido com a internet, muito menos meios fáceis de comunicação. Portanto, ele tinha apenas os livros para ler e reler. Segundo Carl, o momento-chave foi quando ele encontrou um com-livro chamado Tolkien's Scrapbook, que ele mesmo declara ter um melhor texto de fanfiction feito até hoje sobre a obra. E ao final do livro havia algo que o surpreendeu muito, uma lista de Tolkien Societies pelo mundo. Pasmo, ele entrou em contato com a Societe Britânica e se tornou assinante do Amonhen. Por lá, ele conheceu um grupo de estudantes das línguas em um periódico menor chamado Coetar, ao qual ele também se inscreveu. E após isso, ele ficou sabendo de um novo periódico chamado Viniar Tenguar, que ele também assinou e se ofereceu para contribuir com a produção do periódico. Usando seu novo Mac e sua impressora Laser, ele contribuiu reduzindo muito o trabalho manual na publicação dos periódicos. E foi lá onde ele conheceu muitas figuras do meio, como Christopher Gilson, do Parmael da Lamberon, Arden Smith, que ele considera o maior especialista nas línguas de Tolkien, e muitos outros. Foi por volta desse período que ele correspondeu com Christopher Tolkien, devido à natureza do material que eles estavam publicando, que precisava de interação com o State e com o próprio Christopher, por questões editoriais. Por volta de 1990, Christopher trouxe a ideia de publicar lexicons no Parmael da Lamberon, e foi onde Carl foi envolvido para trabalhar nos materiais linguísticos do Parma. Ele conta também que durante o centenário de 1992, foi onde Christopher pediu para se encontrar com eles, onde Christopher propôs que eles publicassem toda a vastidão de material linguístico do pai. E desde lá, eles trabalham com esse material. O próprio Carl menciona no Natureza da Terra-média, que trabalha com o material do livro há pelo menos 25 anos, e trabalhou com Christopher durante boa parte desse período. Desde então, ele contribuiu com um mar de artigos tolkienianos, basicamente ligados a temáticas linguísticas. Notem que seu primeiro artigo publicado foi no Vinyar Tenguar 14 de 1990, e ele está presente em diversos outros. Alguns destaques para vocês é o famoso The Rivers and Beacon Hills of Gondor, que saiu primeiramente em Contos Inacabados, mas que ele editou para publicar o texto em sua versão integral no Vinyar Tenguar 42. O Grande Osano é Kenta do Vinyar Tenguar 39, o famoso texto sobre a telepatia na Terra-média. E, claro, as orações católicas em Quenya, que o próprio Tolkien escreveu, publicadas no Vinyar Tenguar 43 e 44. No ano 2000, ele também editou com Verlin Flieger o livro Tolkien's Legendarium, com artigos de grandes tolkienistas como Christina Scholl, Wayne Hammond, John Radeliff, Douglas Anderson, e tantos outros que devo até incluir uma cópia desse livro na minha lista de desejos. Esse livro levou um award da Mythopoic Society, o Mythopoic Scholarship Award for Inkling Studies. Mas seu grande trabalho na carreira tolkienista, como vocês podem imaginar, é a natureza da Terra-média, talvez o mais próximo que a história da Terra-média tem de um décimo terceiro volume. O livro trouxe uma enorme quantidade de material inédito escrito pelo próprio Tolkien, incluindo questões de calendários e anos dos diversos povos de Arda, algo que é natural esperar de um cientista da NASA. Sabemos que foi algo muito falado sobre o livro, essa complexidade matemática logo nos primeiros capítulos, mas que não poderia vir de outra forma, além de talvez nos últimos capítulos do livro. Confiram a resenha completa dele para saberem mais do conteúdo por lá. E apesar de sua recepção variar bastante por questionarem a forma como o livro foi editado, não dá pra negar que sua habilidade em navegar os manuscritos do Tolkien é impressionante. Ele inclusive trouxe à luz em entrevista a questão da Galadriel Guerreira de Anéis de Poder, que por mais que a Amazon não sabia, eles acertaram na abordagem, por ser algo que o próprio Tolkien descreveu em certas partes da obra e que ficou muito mais claro com a natureza da Terra-média. Falamos mais a respeito em alguns vídeos, que vocês também podem conferir aqui na descrição. Outro detalhe interessante na sua entrevista ao Nerd of the Rings foi falando sobre o Osano Ekenta, onde ele declara que o encerramento do artigo contém, em sua última frase, uma das mais importantes afirmações escritas em toda a obra. É uma reflexão teológica forte e muito interessante, que deixarei para você conferir em sua cópia da Natureza da Terra-média. Recomendo ler o capítulo inteiro para se ter um bom contexto. Na entrevista ele também dá seu resumo sobre o que é canônico ou não em sua opinião. E é bem simples para ele. Tudo escrito pelo próprio Tolkien é canônico, publicado ou não. Mas ele também reconhece que cada leitor tem a sua própria definição sobre o que é canônico ou não. E que não há problema algum quanto a isso, bastando que a apreciação e discussão se mantenha saudável. Ele também menciona algo interessante quanto a um tópico bastante comentado sobre a natureza. A descrição das folhas de manuscrito de cada capítulo. Aquilo foi deliberado para manter rastreabilidade do manuscrito original, para quem vai lidar com os papéis do autor posteriormente no meio acadêmico. O que é muito interessante, já que podemos começar a ver aumento em publicações acadêmicas, ou até uma facilidade maior para separar manuscritos para exposições, por exemplo. Em seguida, em 2022, foi lançado também o livro The Great Tales Never End, um tributo a Christopher Tolkien, que contou com diversos outros grandes nomes do meio tolkieniano, e seu artigo Editing the Tolkienian Manuscript. Compartilha mais desse processo de edição de manuscritos do professor. Vale também alguns destaques, Carl continua em atividade e pode ser encontrado nas principais redes sociais, além dos fóruns Hall of Fire e o Tolkien Guide, usando o nickname Elfwine. Novos artigos linguísticos também devem sair nos periódicos famosos, como Vinier Tengwar, Parmael da Lamberon. Outro detalhe de sua entrevista, Carl também afirmou que, provavelmente, vimos pelo menos uma versão de tudo o que Tolkien escreveu, no que diz respeito à Terra-média. Há versões diferentes do que já foi publicado, e que não pôde ser publicado em algum local antes, mas que talvez um dia alguém possa pegar e analisar, palavra por palavra, as diferenças de texto. Fora isso, ele menciona trabalhos acadêmicos, que há versões diferentes de trabalhos acadêmicos, que ainda restam ser publicados. É possível que A Batalha de Maldon, que está sendo publicada neste ano, seja um desses textos que ele mencionou em entrevista. Além disso, há uma enorme quantidade de material linguístico ainda não publicado, e que pode vir a surgir pelos periódicos Vinier Tengwar e Parmael da Lamberon. E apesar de trazer algum sentimento triste, saber que estamos próximos de ter uma noção de tudo o que Tolkien escreveu em vida, e que sobreviveu ao tempo, claro, há certa satisfação, pois o esforço literário conjunto de tantas pessoas para garantir publicação dos escritos do Tolkien é digna de um livro por si só. E claro, a obra completa é de vastidão e profundidade, até então imensuráveis. Portanto, continuaremos estudando e desbravando a obra por muitos anos vindouros. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre esse grande editor, um dos maiores Tolkienistas hoje em atividade. Se ainda não fez, deixe seu like, deixe seu comentário aí, um seio hoje. Lembre-se que você pode ajudar o canal de diversas formas, comprando pelos nossos links de compra pela Amazon, além de se tornar um membro aqui do Tolkien Talk e garantir acesso a todo o conteúdo exclusivo feito somente para você. Então, pessoal, por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.